Olá, amigos de Rio Verde, eu sou o deputado federal Arlindo Quinalha. Eu sou do PT, sou líder do governo da presidenta Dilma na Câmara Federal. Já fui também presidente da Câmara Federal. Eu tomo a liberdade de pedir o seu voto, o seu apoio da sua família, dos seus amigos, para o Carlos Cabral, o nosso candidato a prefeito em Rio Verde. O Carlos Cabral tem se destacado como um dos deputados mais atuantes do Estado de Goiás e tem o reconhecimento de todos nós do PT. Ele, com certeza, é uma das mais importantes novas lideranças que estão surgindo e surgem exatamente porque o Brasil está dando certo. Aquilo que é o nosso projeto de distribuição de renda, de geração de emprego, enfim, melhorar a vida das pessoas, eu quero dizer que o Carlos Cabral é um grande representante deste grande movimento. Portanto, eu peço a você que no dia 7 de outubro nos ajude a eleger o Carlos Cabral para prefeito e o José Henrique como vice, porque este é o caminho mais curto, mais eficaz para que Rio Verde tenha uma antecipação de um futuro grandioso. Ou seja, nós queremos um presente para Rio Verde cada vez melhor. Por isso, peço mais uma vez o seu voto, o seu apoio em defesa de Rio Verde, em defesa de dias ainda melhores. Portanto, peço o seu voto em Carlos Cabral para prefeito e José Henrique para vice. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês.